Puxa o volo e bota todo mundo pra dançar na sala, vai! Não chora, minha China, véi! Trabalhei a semana inteira, com uma tchanga que arrumei Pra depois gastar na parra, tudo que eu arrecadei Mas não me importa quanto gasto, sou feliz E na semana de vez Passou de novo o que eu fiz Sou bem louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se golpear, eu quero batar, se faz o cílico chorar Sou bem louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se golpear, eu quero batar, se faz o cílico chorar Não chora, minha China, véi! Não chora! Me desculpe se eu desfolei com as minhas esporas Não chora, minha China, véi! Não chora! Me desculpe se eu desfolei com as minhas esporas Não chora, minha China, véi! Não chora! Me desculpe se eu desfolei com as minhas esporas Um abraço ao meu amigo vereador, secretário, licério, magnésio e família Eu fui criado meio chupro e não sei fazer carinho Se aguento de pé trocado, eu volto com as minhas esporas Eu já vi suver três dias, só pra pagar o teu rastro E se a China for embora, eu passo o meu taralaço Eu sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se golpear, eu quero batar, se faz o cílico chorar Eu sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se golpear, eu quero batar, se faz o cílico chorar Não chora, me assina véia, não chora Peresculpe se eu desfolei com as minhas esporas Não chora, me assina véia, não chora Embaixo da cabeça do meu ombro, esse bagulho vai ter consola Não chora, me assina véia, não chora Peresculpe se eu desfolei com as minhas esporas Não chora, me assina véia, não chora Embaixo da cabeça do meu ombro, esse bagulho vai ter consola Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O bandamo tá bonito e você não pode parar Usei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O bandamo tá bonito e você não pode parar Alusei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandamo tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandamo tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O bandão tá bonito e você não pode parar Eu tenho uma morena brasileira da fronteira No trono baile me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O bandão tá bonito e você não pode parar Eu tenho uma morena brasileira da fronteira No trono baile me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandão tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandão tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandão tá bonito e você não pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá O bandão tá gostoso e não tem hora pra acabar É o quê? É os guris da catequese